Mas acho que o imediatismo não é só com o trading, é com tudo, né? A evolução das coisas está tão rápida, tecnologia está tudo tão rápida. Sim, está acelerando todo mundo. Porque acelera tudo, a pessoa quer saber tudo e não tem paciência. Você bota nas redes sociais, né? Tem técnica para poder fazer post no Instagram, para a pessoa não passar o feed rápido e parar. Perfeito. Storytelling, copyright. Vídeo de 15 segundos, no máximo um minuto. O Reels tem que ser rápido. No YouTube você coloca a velocidade lá uma vez e meia, duas. É isso, cara. Entendeu? Está tudo acelerado. Então, a necessidade, a vontade de ganhar dinheiro rápido, né? Mas tem estudos que mostram que o ser humano, geneticamente, ele busca sempre recompensas mais rápidas. Então, por isso que tem gente, as pessoas gostam de comer mais coisa que faz mal porque é mais gostoso do que coisas que fazem bem. Que vai demorar mais para ter um resultado, por exemplo, né? Então, é em tudo. Em tudo na vida. Com o dinheiro não é diferente. Com o resultado, com o trading não é diferente. É, e isso é fato. Isso, essa necessidade de ficar rico amanhã, né? Inclusive, eu não tenho esses números, mas aposto com você. O Brasil deve ser um dos países que mais teve, né? Tem e vai ter pirâmide financeira. Sim. Porque o cara quer ali, né? Puta, 10% de rentabilidade garantida no mês que vem. E aí, ele faz a conta de padeiro e a conta fica muito boa, né? E isso nada mais é do que o imediatismo para fazer dinheiro, né? Obviamente. E sem ter que ralar a bunda na filografa ali, no fluxo. Se a gente for pensar no contexto geralzão de poder aquisitivo de nação, Brasil, a gente realmente está na melhor população para aplicar esse golpe. Porque a maioria quer dinheiro e aí você traz a pessoa pela necessidade dela, né? É. Você vende fácil. É, perfeito. 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 É, perfeito.